Moradores do bairro Vila Aeroporto reclamam deste poste localizado na rua Presidente Tancredo Neves Aparentemente o poste parece estar normal, mas quando você olha deste outro ângulo é possível perceber uma inclinação e o medo da população é de que a qualquer momento ele possa cair Silvânia mora há seis anos no bairro e todos os dias utiliza essa rua como caminho para suas atividades rotineiras Há seis anos que eu moro aqui e meu caminho sempre que eu vou para a academia é sempre esse aqui de segunda a sábado E esse poste sempre continua dessa forma aí, até hoje nunca vi, ninguém tomou atitude Então o meu caminho sempre por aqui corre o risco até de mim mesma, correr o risco de isso aí cair, desabar sobre mim Sobre alguém, algum pai de família ou alguém de carro, cair sobre ele, causar um acidente, né? Então a gente tem que tomar as providências, né? É uma rua bastante movimentada Exatamente, movimentada, todos os dias Todos os dias tem carro passando, criança vindo de escola, como eu mesmo, indo para a academia Quando eu retorno, retorno por aqui novamente, que sempre o meu caminho é esse aqui De segunda a sábado, igual eu te falei Então é perigoso, né? A gente olha assim, a gente reclama, mas não vê resultados Rodrigo observa da área de casa o perigo que o poste representa para a população do bairro Em casos de fortes chuvas e ventos, o risco é bem maior Deus, quando eu morei aqui em 2001, que eu moro aqui Eu passei aqui, o Alex passa aqui, o pessoal da Luiz passa aqui Falo para eles, para reclamar, eles falam aqui Que tá bom, o poste ainda tá bom E ele não vai cair Eu tenho meus filhos que passam aqui Os vizinhos, os idosos passam aqui, né? E é perigoso até ele também, a família dele passa aqui de carro aqui também É perigoso não cair o poste em riba Ou fazer um dano primeiro, ele tá esperando machucar alguém Pra vir trocar o poste primeiro, né? Você já fez reclamações? Eu já fiz reclamações pro Alex e pro pessoal que passa aqui com a caminhonete aqui também Eles nunca... a primeira coisa que eles falam é que o poste ainda tá bom Que eles olham aí, chegam pertinho, falam que o poste tá bom Ele nunca vem trocar pra nós O medo é de que possa causar algum tipo de acidente, algum tipo de dano aí pra população? Com certeza É por isso que eu tenho medo Eu tenho medo porque se passa uma mulher com um carrinho de bebê Ou um senhor com uma bengalinha, um de moto Pode ser até ele A senhora tem a... a minha vizinha tem a netinha dela Ela passa aqui pra ir pagar aqui as contas aqui no peixinho E como que vai ficar? Tem as meninas aqui também que vêm da escola, passam aqui, ó E como é que ela vai... uma criança machucar, morrer E como é que a mãe vai ficar pelo... Isso não vai trazer a vida dos filhos de volta E como é que ela vai ter...